Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando. Esse aqui é o torpedo ICMS. SMS, perdão. Aliás, não é o ICMS, não. Não é o imposto, não, viu? SMS. Torpedo SMS. Silvio Protas... Gente, estamos pagando imposto até pra mandar o torpedo. Troquei o nome do torpedo. Virou torpedo ICMS. Tem cabimento um negócio desse? Onde que saiu isso? Estava falando de economia antes, Daniel Nunes. Exatamente. Como a gente chama aqui de uma nota coberta, uma nota simples, aquilo que a gente lê no estúdio, né? E nós havíamos falado sobre o ICMS, acho que do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E eu fiquei com o tal do ICMS e aí veio o torpedo SMS. Não se usa quase também, não é tão habitual, vamos combinar, né? Ainda tem isso, a gente perde o hábito, né? Agora tem que pensar pra falar. O torpedo ICMS.